Como é que você, é tipo, migrou assim, parou, terminou a carreira de atleta, aí você queria ser professora e tudo, mas aí você acabou virando gestora, o que é bem diferente. Como é que você chegou na CBF e tudo? Então, eu quando tava lá no Corinthians Aldax, fui convencida, né, pela Cristiane Gambari, que é hoje a dirigente do Corinthians aí, que tá fazendo esse excelente trabalho, a ser supervisora do Corinthians Aldax. E aí pensa, né, um time lá no começo da Marginal e outro aqui no final da Marginal, dois presidentes, dois departamentos jurídicos, duas cabeças diferentes pra tentar unir tudo isso. E eu tinha essa parte mais burocrática, né, e também essa coisa da atleta, né, de tentar tirar um pouco o peso da comissão técnica com as atletas, que às vezes tem umas picuinhas, cara, que não é pra ser com técnica, tá ligado? Vai desgastar um negócio que não precisa, então também tinha essa responsabilidade de fazer essa supervisão entre as atletas com a comissão. Então, tinha muita coisa, às vezes, que elas pediam, eu falo, gente, sério mesmo que vocês acham que isso é uma boa ideia? Cara, isso não é uma boa ideia. Vocês querem levar esse negócio, ah, não sei o quê, eu quero ficar no quarto com essa, com aquela, eu falo, cara, fica de boa aí, é, vai perder o jogo, depois vai falar que foi por causa disso, vamos dar trabalho. Então, eu tinha essa questão de tirar um pouco do trabalho da comissão, que comissão técnica de futebol feminino faz tudo, né, até pouco tempo o técnico era o supervisor, era o coordenador, tinha que fazer tudo. Então, eu vim pra que a comissão pensasse só no campo, mas aí também, pô, que hotel que vai ficar, que restaurante que vai comer, qual quarto vai ficar, quem vai ficar com quem, cada quarto. Então, assim, eu tinha toda essa responsabilidade ali de deixar tudo pronto pra comissão e pra essas atletas, que era algo ali também com seu super desafio, né, interessante. Eu, eu gosto muito do campo, queria muito ser técnica mesmo, gosto muito. E aí, nessa época, até que era o Arthur já, o técnico, né, que é o técnico do Corinthians até hoje, algumas pessoas de fora falavam, Então, será que vai dar certo? Pô, apelei o Arthur ali, ela vai querer entrar no lugar dele, porque ela não tinha nem tempo de ver o treino, de tanta demanda que tinha. Então, eu acabei me distanciando, né, do campo ali, do dia a dia, e fazendo essa imersão mesmo, né, atrás do computador, tal, tal, tal. É que antes de eu chegar lá, que foi em 2016, eu tava no Clube Sírio, aqui em São Paulo, coordenando o futebol social. E aí, né, campeonato interno de clube, meu amigo, ele é mais importante do que qualquer coisa na história. Então, eu tive esse período ali que já era dentro do departamento de esportes do clube, que já era mais essa parte burocrática, então, já tinha tido um pouquinho essa vivência. A supervisão foi muito isso também. Aí, tive a oportunidade, oportunidade, de fazer o curso de gestão de futebol da CBF, também naquela pegada ainda do legado da Copa. Então, as primeiras turmas tinham uma bolsa, e aí o Corinthians tinha essa vaga pra alguém do futebol feminino, e eu fui indicada. E ali, eu acabei conhecendo o Mauro Silva, né, que hoje é vice-presidente da Federação Paulista. Tinham outras pessoas do futebol feminino também, algumas mais cara de pau do que eu, eu sou mais quietinha, não parece, mas assim, a gente ficava, vamos lá falar com o cara, vamos lá reclamar de não sei o que. E tinha a Fabi, que era do São José na época, cara, não, tá faltando bola, tá faltando isso. E o Mauro, tinham, sei lá, 60 pessoas, todo mundo querendo falar com o Mauro, ou pra tietar, ou pra levar alguma demanda, e ele super atencioso, falando com todo mundo. E aí, ele deu 15 minutos de atenção pra gente, um belo dia, coitado. Saiu com a cabeça desse tamanho, falou, na terça-feira, a gente vai lá na Federação, faz uma reunião, eu entendo certinho. E dessa reunião, ele levou a demanda pro presidente Reinaldo, de que, olha, presidente, eu, Mauro, tô aqui, fazendo esse processo no futebol masculino, precisa de alguém pra fazer isso no futebol feminino, porque também tem demanda. E aí, o Reinaldo falou, beleza, vamos que vamos. E aí, ele falou, Aline, me indica alguém aí, tudo, não sei o que, e eu achava, putz, isso aí pode ser, pensando na minha superestabilidade, né, cara, esse negócio pode ser legal e tal. Pra quando, Mauro? Isso foi no meio do ano. Imaginando que não, pro começo do ano, não, pra agora. Aí, liguei pra Cris, né, que é a diretora do Corinthians, que me levou e participou da reunião. Eu falei, Cris, o Mauro vai ligar pra pedir indicação, parece que deu certo. Ela falou, pô, tem que ser você. Eu falei, ah, fala pra ele você. Então, deu, né, a hora que ela meio que... Aí, tomei coragem, falei, Mauro, posso participar também do processo seletivo? Tudo ele, não, claro, algumas pessoas já até falaram o seu nome e tal. Então, aí, eu entrei nesse processo seletivo e fui ser coordenadora de futebol feminino da Federação. Fiquei de 2016 até 2020, foram quatro anos. E aí, veio esse mega desafio de fazer isso a nível nacional. Não fiz a conta certa, às vezes 27, dá dor de cabeça de tudo. Porque, assim, eu falo que é difícil você pegar com uns choques de realidade. Não, vai ser desafio, vai ser tocar o cara, mas é trabalho pra caramba. O negócio é... O bagulho é louco. Mas é isso. Acho que é o que dá a graça ali também, de você, sabe, acordar e ver a coisa acontecendo, dando certo. Ou quando tá brava também, querendo chutar o pau de tudo e falar, não, pô, vamos lá, que tem algo muito importante pra ser feito aqui. E aí, eu falo que tem algo muito importante pra ser feito.